Música Agora, assim, eu já vi um pouco da trajeção, tem um dia pra começar, se tiver realmente a segunda, dois mil anos, você vai achar que dá pra ter, já vai começar por uns dias agora, dessa semana, a segunda, terça-feira. Passa, 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 passa. Passa, 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 passa. Não, não, não. Obrigado. O pessoal da rua é nossa, pede a atenção de vocês! O pessoal da rua é nossa, hoje seria o quarto encontro, o primeiro encontro rolou depois do que estava acontecendo lá em Madrid com a praça ocupada, que eu acho que uma boa parte da galera deve estar sabendo o que rolou lá, e eles fizeram o chamado Solidariedade Internacional no dia 27, que foi quando rolou o primeiro encontro. Aí nesse primeiro encontro a gente conversou bastante e percebeu que não tinha muito a lógica a gente chegar e dizer, ó, eu vou fazer um campamento aqui, tudo que no contexto é bem diferente, mas ao mesmo tempo aproveitou a história para trazer para o contexto da gente, e aí a gente ficou muito pensando na história de se apropriar do espaço urbano mesmo, algo que a gente infelizmente não tem esse costume de fazer. Então a gente pensou, vamos nessa que vai ser um espaço que a ideia é que ele potencialize outras histórias, seja um espaço de convergência e de luta também, de estar rolando, a gente pensou, tinha pensado, mas está em construção, que era espaço de oficinas abertas para quem chegava e outras vezes rolou oficina de extensio, enfim, de várias coisas, e o que rolou fixo assim para o grande grupo foi um momento para uma assembleia, que seria a história de fomentar a participação política mesmo, que é o que a gente conseguiu trazer de coerente com o que estava acontecendo na Espanha, perceber que essa democracia não existe, e se é para construir outra tem que ser a partir da gente, não a partir de ninguém. Então a gente teve a ideia de criar um ponto fixo, que seria semanal, nessa praça, para rolar esse encontro, que as pessoas se apropriassem dela mesmo, que pudessem propor oficinas e juntamente discutir uma grande assembleia. Da última vez, que foi bem interessante, foi no segundo encontro, a galera fez uma teia aqui gigante, com barbante, tudo para caso chovesse e jogasse uma lona em cima e garantir, depois também fizeram umas intervenções ali com os vistas, tinha muita gente, a galera ficou jogando aqui, jogando vôlei, futebol, e você sentia realmente uma vida na praça, e algo a se compartilhar e a se fortalecer. Aí foi por isso que essa ideia de continuar fazendo. Só que aí, o que aconteceu, que foi totalmente inesperado, a Marcha das Vadias tinha uma galera que estava participando do Arrua Nossa e fez vamos nessa, a gente se encontra lá, e de lá depois volta, só que aí se encontrou, saiu para a marcha, depois já estava todo mundo cansado, choveu, tudo, ninguém voltou, aí ficou naquela meio porra, vamos nessa, a gente está afim de continuar fazendo, aí pegou e marcou para essa vez. Aí dessa vez também tem muita gente que tinha ido para a marcha e também tinha errado muito contra a comunicação, aí a gente até comeu, pô, chegou a galera, também não é, a história é meio que dizer o que é para que todo mundo se sinta à vontade de se apropriar do espaço, de participar dele, construir ele e fazer com que ele cresça, assim. Então, o que a gente discutiu até então foi todo sábado, porque na sexta-noite percebeu que era muito difícil a galera vir e propriamente sair também um pouco, um pouco não, sair mesmo, assim, desse solo, desse meio estudante e proporcionar uma galera que frequenta a praça, que é pouca, mas de poder participar e estar construindo isso junto. Aí, assim, não sei muito o que dizer, tipo, não tem como eu explicar o que é o espaço, como ele funciona para chegar e fazer, porque realmente é, de verdade mesmo, acho que é a terceira vez que a gente está se encontrando, já que a última ficou esvaziada. Mas a ideia é fazer com que esse espaço cresça, cresça e a galera se aproprie mesmo, assim, participando dele, divulgando e propondo oficinas e tudo, e perceber também que essa divulgação tudo, talvez acho importante aproveitar para não ficar dependendo só dessa comunicação virtual e tudo, eu acho que na Marcha de vocês e já na Marcha das Joadias deu para perceber, assim, que é um espaço que se potencializa, mas se a gente pensa ele como único é complicado, assim, né? Tipo, teve muita gente confirmada, eu pelo menos vi para a Marcha e a gente vê que a galera não está presente, assim, então, eu acho massa a gente estar aproveitando quem está na espiga real para construir alguma coisa, porque se ficar dependendo de internet e ficar construindo virtualmente, esse espaço é bom, tá ligado? Pode potencializar, mas...